Fala galera, Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje com um Fortnite galera Fortnite Mobile, isso mesmo, novo jogo que tá uma febre, tá uma loucura Eu tô acompanhando muito o Alanzoca e também o Ninja lá na Twitch Que os caras manjam demais, aqui no Brasil o Murilo é o zica da balada Já fica até o convite, Murilão, me ajuda mano, precisa me ensinar a jogar mano Eu joguei umas 3 vezes só no PC, então no Mobile eu nem joguei ainda, o negócio tá louco realmente Então a gente precisa ver qual que vai ser, se vai ser uma anubada básica aqui no Fortnite Mobile Ou se eu vou jogar mais ou menos pro gasto né galera Então galera, vem comigo, vamos ver como vai ser, porque vai ser no mínimo engraçado mano Primeira vez jogando, Bruno Clash jogando Fortnite Mobile Então bora lá, vamos que vamos, agora vamos pra cima É isso aí galera, já estou aqui no jogo esperando, estamos num momento aqui de espera Pra entrar galera no servidor e a gente partir aí pro jogo Então vamos ver como vai ser essa experiência aqui mano Bom, pelo jeito aqui o direcional tá tranquilo, aqui é pra controlar a câmera Show de bola E aqui pula, beleza Aqui já abaixa e levanta Tem a mochilinha aqui de leves, beleza Show de bola Já temos ali 89 pessoas, aqui é o mapa Tá, beleza Vamos que vamos, vamos ver o que vai dar isso daí cara Porque eu não quero nem ver meu amigo Vamos que vamos Tem aqui 88 pessoas E eu volto assim completar E a gente tiver já no dirigível Lindão, bonitão Pronto pra pular Partiu É isso aí galera, já estamos aqui no dirigível Bonitão, balãozão Levando o dirigível ali, muito top É um ônibus, na verdade é um ônibus no balão né mano É isso mano Então vamos lá, já temos aqui o mapa pra ver onde a gente tá Dá pra gente marcar o que a gente quiser também Beleza Show de bola Então vamos fazer o seguinte Vamos pular e aí o bicho pega meu amigo Eu não quero nem ver o que vai dar neste gameplay mano O que eu tenho a dizer pra vocês é que eu tenho muito medo Às vezes eu tomo uns sustos mano Pulei aqui Às vezes eu tomo uns sustos Porque esses jogos de tiro assim na calada da noite Tá ligado? Você tem que ficar fugindo desse bagulho Cara, às vezes eu tomo uns sustos malucos Cara, que aí eu Aí o bicho pega Então Esse é o meu pior medo mano Tomar uns sustos gigantes aí mano Mas vamos lá Vamos que vamos Ih, vamos ver o que vai dar aí mano Meu Deus do céu Vamos lá Tomara que eu não caia perto de ninguém aqui Ih, tem um maluco lá pulando já mano Meu Deus do céu Já tem um monte ali mano Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Acho que tem alguma coisinha ali ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Tá, não era Ai, é Tá Beleza, não tenho arma até agora Por enquanto não tem arma Meu Deus Vamos armar Eu quero arma, quero arma Meu Deus Não vou pegar nada de arma Ai caramba Aí achamos um baúzinho Achamos um baúzinho Mano do céu Vamos lá Opa Beleza mano Nossa mano Que bom Beleza Já não vamos passar tanto a perreia assim né mano Meu Deus Tá Vamos pegar aqui então Essa aqui que é nossa armazeta Vamos de armazeta Porque o negócio tá louco Os caras pararam aqui do lado que eu fiquei ligado Mano, eu fiquei ligado Deixa eu ver onde tá Tá Eu tô dentro do 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 círculo Então vamos lá Vamos que vamos Cara, não quero nem ver meu amigo Ó, tem coisa aqui hein Tem coisa aqui hein Vamos lá Beleza, beleza Deixa eu ver o que tem aqui mais Tá Tem mais uma coisa aqui Vamos abrir também Beleza Tá Pegamos aqui Vamos lá Então tenho aqui ó Uma Uma espingardinha Uma espingardinha aqui de leve Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Quero só ver mano Eu só tenho medo desses caras Cara Uma coisa que eu fiz errada Opa Tô ouvindo alguma coisa Uma coisa que eu fiz errada Olha aí o maluco ali Meu Deus É muito ruim mirar Mata 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 Mano Acredito que eu matei o primeiro cara Meu Deus do céu Jesus Cristo Mano Matei o Ih Bateria Meu Deus Não, não pode não Bateria não Agora não Vamos lá Vamos lá Ai caraca Olha eu fazendo merda Meu Deus Tô atirando No nada Olha o maluco ali vindo É maluco? Não 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 é Vamos correr Vamos correr Mano Meu Deus O que é aquilo ali? É um maluco? Não Mano Tô ficando ceguinho Mano Eu tô ficando ceguinho Mano Ah é um trator Mano Um trator O que que tem aqui? Arma Arma É munição Munição Beleza mano Beleza Eu acho que eu vou nessa aqui Não Vamos naquela mesmo mano Tá Tá bom Beleza Vamos naquela casa ali Cara Já matamos uma mano Estreiei matando mano Não acredito Opa Tem passo Matei mais uma Ah Moleque Ai caro Mano Você tá louco Olha o que esse cara tem mano Esse cara tinha né Porque agora já foi pro saco né Deixa eu ver aqui O que ele tem aqui mano Meu Deus mano Caraca Malandro Tá Vamos nessa aqui mesmo Vamos lá mano Vamos lá Caraca mano Matei dois Não acredito mano Trinta e nove Já tamo no meio dos trinta e nove mano Tô com medo de encontrar alguém aqui perdido mano Deixa eu ver como é que tá aqui Tá bom Eu tô dentro Eu tô dentro Deixa eu destruir aqui pra ver se tem alguma coisa Não tem nada Não tem nada Tá Não tem nada Não tem nada Beleza Caraca mano Tomei um susto hein mano Eu dei sorte que um eu peguei Tava desarmado né Tava desarmado Deixa eu ver aqui Pera aí Ele tava desarmado E o outro mano Ele tava de costas Ele não percebeu mano Chegando mano Você é louco meu amigo Caraca Malandro Mano Tá bom Por enquanto tá bom Vamos ver aqui O que tá acontecendo aqui Vamos ver Tem aqui a mira Beleza Vamos ver o que tem aqui atrás Quem tá por aqui Opa Tá bom Eu tô dentro Eu tô dentro Tem uma casa aqui mano Casa não né Tem uma casinha aqui não Tem um Vamos lá Vamos lá Beleza Beleza Tá bom Por enquanto tá tranquilo Eu queria achar um lugar alto Mano Pra ficar de buenas E conseguir ali mano Deixa eu até ver aqui Caraca mano Que doideira Ali tem uma casa Maneira mano Cara Tem 32 pessoas Vivas ainda né mano Vamos lá Vamos ver se eu consigo Mano Apesar que eu tô Acho que eu tô indo pro lado errado né mano Ai caraca Olha eu fazendo Nossa Atirando de novo Meu Deus Mano Se esconde Ai achei um lugar Achei um lugar Porra Ali é bom hein Ali é bom hein É tipo um lugar bom pra ficar ali hein Cara Vamos ver Vamos ver como vai ser isso aqui cara Porque mano Vamos ver Vamos subir aqui Será que tem nego lá em cima mano Será que já tem nego lá em cima Ó Tem um baú lá em cima Então Parece que tem um baú lá em cima Então parece que não tem Ninguém né Vamos ver Vamos ver Tem um espantalho Beleza Parece que não tem não mano Nossa Tem um baúzinho ali ó Deixa eu ver Não vou destruir isso aqui não mano Pode ser minha Uma Uma Um lugar pra ficar aqui né mano Você é louco Vamos ver aqui o que vai ter aqui Olha isso Jesus Tá Deixa eu ver o que tem aqui Deixa eu ver o que tem ali Tá Tem uma arma ali Tem uma outra arma aqui Ai caraca Beleza Tem gente aqui ó Tem gente aqui ó Mano Tem alguém ali Tem alguém por perto ali hein mano Vamos ver Tá Calmou Vamos lá Vamos ver o que vai dar Porque mano Meu Deus Agora tô ficando preocupado mano Vamos ver o que vai acontecer Meu amigo Caraca Mano É agora hein Meu Deus Eu tô tipo uma presa fácil aqui né mano Eu acho Caraca mano Opa opa Acho que eu vi alguma coisa ali 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 Meu Deus Caraca mano Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Mano Vamos pegar ele Vamos pegar ele Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Caraca eu sou muito ruim Nossa mano Ele tá pegando eu mano Meu Deus Vamos lá Vamos curar Vamos curar Caraca mano Meu Deus do céu Tá Curei Vamos ver aqui Deixa eu ver o que vai dar ali Tá Ele tá lá Ele tá escondido ali mano Vamos lá Vamos lá Vamos descer lá Vamos descer lá Não quero ficar escondido não Não quero ficar escondido não Vamos pra cima Cadê ele mano Tá beleza Deixa eu ver aqui Opa Eu tô fora do mapa mano Meu Deus do céu Você é louco Eu tô fora do mapa Agora que eu vi mano Vamos lá Vamos pra cima Vamos tentar ver O que a gente consegue fazer aqui Ô meu Deus Sobe Sobe É por isso que ele me largou Falando lá Você tá louco Tem que ficar ligado Porque ele deve estar por aqui Vamos aqui nessa árvore Aqui Vamos lá Vamos lá Opa Tem um nego aqui Ó Ah, não! Ficamos em décimo quarto, mano Meu Deus Não deu, não deu Eu acho que eu fui meio no bão de ir pra cima do maluco assim do nada, né? Sem proteção, sem nada Mas é isso, cara Eu vou aprender ainda a jogar melhor E a gente vai se encontrar ainda muito no Fortnite Décimo quarto, tá bom Primeira vez que eu tô jogando mobile E acho que é a quarta vez que eu tô jogando na vida, mano Então tá isso aí, galera Vamos lá, já vou pedir ajuda aí De vocês que curtiram Fortnite Mobile aqui no canal Deixa o seu like Ajuda aí com o seu comentário Comenta aí se você quer mais E comenta o seguinte Hashtag, se você viu até aqui Hashtag Bruno Noob, mano Hashtag Bruno Noob Pra eu poder saber que você viu até aqui, galera Beleza? Então é isso, galera Esse foi o pilantra que me matou, mano Já fica aí o convite pro Murilo Murilão, me ajuda a ser melhor, mano Porque o negócio tá feio Valeu, galera Então é isso Um abraço Tamo junto Primeiro vídeo de Fortnite no canal Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON